Quem só quer ver estrelas no céu Quem só vive olhando pra frente Vai sentir de repente que o tempo passou E ele não viu Quem só vive olhando pra trás Não vai ser capaz de renascer Nascer de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz Nascer de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz Nascer de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos, beijar os olhos da luz Por que não ver nas pedras do chão A luz das estrelas do céu E pensar que o futuro será O passado e o presente eternamente Ver nas coisas pequenas e simples A grandeza do espaço E não parar de procurar No seu interior descobrir a razão de ser E renascer Nascer de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos, beijar nos olhos da luz Nascer de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos, beijar nos olhos da luz Nascer de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos, beijar nos olhos da luz Nascer de si mesmo, dar-se ao infinito Na luz de seus olhos, beijar nos olhos da luz Nascer de si mesmo, dar-se ao infinito Obrigado.